Veja nesta edição, agentes de saúde aprendem a lidar com usuários de drogas. Beneficiários do INSS devem se recadastrar até 28 de fevereiro. Bueiros de Belém são desobstruídos. Os cuidados com doenças oculares em crianças. Tacacazeiras são reconhecidas como patrimônio cultural de Belém. Feira Pana Amazônica do Livro é lançada para mercado editorial. O bate-papo musical com cantor e compositor Márcio Macedo. E uma entrevista sobre o turismo no Pará hoje é sexta-feira, 24 de janeiro. E o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um problema social que tem sido motivo de preocupação para familiares e poder público. O uso de drogas. Nos últimos anos cresceu o consumo de crack e outras drogas no Brasil. O Ministério da Saúde está capacitando agentes de saúde para atuarem diretamente com os usuários. Eu acompanhei a formação que acontece aqui no estado do Pará. Vamos ver. No Brasil, cerca de 370 mil pessoas usam crack e outras drogas. O número se refere a um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em 2012. Esta, que é considerada a pior das drogas da atualidade, chegou também ao Pará. Está presente em 98 cidades, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. O Ministério da Saúde, preocupado com o aumento do uso da droga, realiza em todo o país uma capacitação com agentes de saúde. A ideia é que eles identifiquem os usuários e encaminhem para o serviço de saúde. Esse projeto é uma das ações do programa Crack é Possível Vencer, que é um programa do governo federal, uma meta do nosso governo para estar atuando no acolhimento e no cuidado dos usuários de crack, algo e outras drogas, que é uma realidade que a gente vem percebendo em todos os estados. Então o projeto é grandioso, uma vez em que ele vai atingir todos os agentes comunitários de saúde e auxiliares e técnicos de enfermagem do território nacional. Então aí a gente está falando de 26 estados e mais o Distrito Federal. A formação irá atingir 290 mil profissionais. No Pará, 75 estão sendo capacitados para gerarem multiplicadores nos 144 municípios. Franciane é um deles. O agente comunitário de saúde, num primeiro momento, ele é a base do atendimento. Ele é o primeiro elo da família com o serviço de saúde. Então daí a importância de se trabalhar a saúde mental e a prevenção no combate ao álcool e outras drogas, em trabalhar com o profissional ACS, por ele estar na base e por ele estar próximo a essa família. Ao todo, 14 mil agentes comunitários serão qualificados no Pará. A formação completa tem 120 horas, dividida em módulo presencial e à distância. Aqui na formação presencial, o tutor, durante uma semana, recebe os conhecimentos repassados pelo educador. E após as 40 horas-aulas, o tutor passará a estudar à distância. Aqui nesta sala, ele recebe os conhecimentos para saber como vai utilizar a plataforma online para concluir a formação. Durante o processo, eles recebem informações sobre práticas eficientes para o atendimento dos usuários. O usuário de droga é um paciente diferenciado. É um paciente que já chega com sofrimento muito grande, já vem visto pela sociedade como aquela coisa do marginal. Então, ele vem muito fragilizado. E assim, a gente precisa ter a sensibilidade para estar entendendo um pouquinho. Porque quando ele vem, ele não vem só em busca de um tratamento. Mas assim, a gente tem que olhar ele como um todo para ver todas as outras necessidades que ele precisa e que a gente pode estar ajudando ele naquele momento. O estudo da Fiocruz revelou que 80% dos usuários são homens, 60% deles solteiros, 40% vivem nas ruas e correspondem a quase 1% da população das capitais. Sendo o agente comunitário um elemento da própria comunidade, onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram, a gente entende que esse é um aspecto que facilita essa abordagem, essas práticas de acolhimento, de escuta, de cuidado dessas pessoas que estão com problemas relacionados ao crack, que vem ampliando-se no país como um todo o seu uso, mas também as outras drogas, o álcool, que é considerado uma droga lícita, né? Mas, que na verdade, na verdade, nós temos milhões de pessoas nesse nosso país com problemas sérios relacionados ao uso do álcool. Agora vamos falar de um produto muito consumido na alimentação. Segundo pesquisa do Diese Pará, o leite foi um dos produtos da cesta básica paraense que teve maior reajuste no passado. Na região metropolitana de Belém, o litro do leite teve alta acumulada de quase 30%. Os 12 itens que compõem a mesa básica sofreram um aumento acumulado, que chega a 9%, e a inflação calculada para os 12 meses de 2013 foi de 5,56%. Cerca de 170 mil paraenses beneficiários do INSS terão até o dia 28 de fevereiro para fazer o recadastramento. A renovação do cadastro é necessária para garantir que os segurados não deixem de receber seus benefícios. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O procedimento só pode ser feito nas agências bancárias em que os beneficiários recebam o benefício. Para isso, basta apresentar um documento de identificação original com foto. Caso o beneficiário não possa ir até o dia 28 de fevereiro fazer esse recadastramento, ele pode solicitar que outra pessoa o faça, desde que seja lhe dada uma procuração. Para isso, a única exigência é de que a pessoa autorizada seja cadastrada no INSS. Para mais informações, basta ligar para o número 135 da Central de Atendimento da Previdência Social. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Cerca de 225 mil contribuintes de Belém devem receber o carnê do IPTU de 2014 até 31 de janeiro. A Secretaria Municipal de Finanças já disponibilizou o documento no site do órgão. O contribuinte pode pagar uma cota única com desconto de 15% para quitação até o dia 10 de fevereiro, ou cota única com desconto de 10% para pagamento até o dia 10 de março, ou parcelado em 10 vezes sem descontos. O vencimento da primeira parcela é no dia 10 de fevereiro. Turismo no Pará. A Secretaria Estadual de Turismo e o DIESE divulgaram hoje os resultados da pesquisa sobre a situação do turismo no estado do Pará, em 2013. Foi durante uma coletiva apresentado os números de turistas nacionais e internacionais no ano passado no Pará. A repórter Patrícia Nascimento está nos nossos estudos com a Adenal Ergóes, da CETUR, para falar sobre o desenvolvimento do turismo no nosso estado. Patrícia. Antes de iniciarmos esse bate-papo com o secretário de turismo do estado do Pará, a gente lembra que você de casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Secretário, a gente pode fazer um balanço desse ano de 2013, quais foram os principais impactos da movimentação turística no estado do Pará? Sim. Nós tivemos, dentro de todos os levantamentos que foram feitos, um incremento de algo muito próximo a 12% do fluxo de turistas para o estado do Pará. E é importante que se diga aqui que esse levantamento não contempla apenas Belém, mas contempla, na realidade, os seis polos de turismo do estado do Pará. Então, é um fluxo bastante interessante, acima da média nacional, e que mostra, de forma efetiva e concreta, porque junto com este aumento de fluxo, vem a questão de quanto estes turistas deixaram no estado do Pará. Nós chegamos muito próximo de um milhão de turistas, mais precisamente 974 mil turistas, levando em conta aí todas as categorias de turistas, o turismo doméstico, o turismo nacional, o turismo internacional, que deixaram aqui no estado algo muito próximo de 600 milhões de reais. Então, isso mostra que o estado vem trabalhando não apenas como poder público, seja ele estadual, municipal, mas juntamente com o empresariado também, e a própria compreensão que eu diria que a sociedade começa a ter cada vez mais consistente da importância do turismo como uma atividade econômica para o estado. Esse estado riquíssimo em termos de natureza, em termos de cultura, começa, na realidade, a dar passadas mais largas na materialização da transformação desse potencial todo, que é decantado em prosa e inversa, em produto turístico que acaba impactando nesse incremento do fluxo, na melhoria da arrecadação, na geração de empregos, na melhoria de infraestrutura no estado e também na própria qualidade de vida. A gente pode falar que contribui bastante para essa movimentação o mês de outubro na capital paraense por conta do sírio de Mesa, né? Seguramente, seguramente. O sírio, na realidade, eu costumo dizer um pouco brincando, me entendam, por favor, aqueles que nos assistem aqui pela TV Nazaré, que Nossa Senhora de Nazaré, na realidade, fez um pacto com o turismo, né? Então, nós estamos, nós temos andado de braços dados, de forma bem objetiva, né? Nossa Senhora de Nazaré tem ido às feiras de turismo, Nossa Senhora de Nazaré, no início de 2012, foi até Portugal, fazendo a travessia novamente. E, olha, eu vou dizer uma coisa, ela ajudou mesmo nessa questão da vinda, inclusive, do voo da TAP, né? Que é um dos itens importantes que vamos ter agora, contribuindo para esse fluxo, particularmente do fluxo internacional, né? Então, com a chegada do voo da TAM, iniciando agora, dia 2 de fevereiro, para Miami, vamos ter um portão de entrada direto, não apenas dos brasileiros, através de Belém para Miami, mas também de americanos, principalmente, podendo acessar Belém e, com isso, o estado do Pará. Mas, também, a expectativa é muito grande, de forma positiva, é com o voo da TAP, que chega a 3D junho, né? Abrindo, na realidade, inaugurando uma nova ponte sobre o Atlântico, né? Ligando não apenas a Portugal, mas ligando a Europa, de um modo geral. Então, vários países europeus poderão ser acessados pelos paraenses, pelos brasileiros, através de Belém, e vários países europeus, Portugal, poderão acessar Belém e aqui a região amazônica, através desse voo também. Então, é um processo natural, é um processo contínuo, de quem tem, na realidade, um planejamento de estruturação do turismo no estado, com uma atividade econômica. Será, na verdade, a primeira linha aérea direta Belém-Portugal, é isso, né? Bom, nos tempos atuais, nós já tivemos esta linha lá atrás, né? Você não era nascida ainda, e eu era adolescente em fase crítica, então não me lembro muito disso, mas já tivemos uma ligação anteriormente com Portugal e, infelizmente, ela foi, ela não se fez até hoje, mas agora está sendo retomada, o que mostra um processo de etapas e um processo de ondas de mercado, inclusive, né? Eu diria que tem havido, há algum tempo, já uma onda favorável, positiva, em relação ao estado do Pará. Então, isso nós faz ter esse momento de retomar o voo e ele funciona, realmente, de forma efetiva e concreta, como se fosse uma ponte construída sobre o Oceano Atlântico. Você imagina que isso vai dar, não apenas a chance de incremento de fluxo de passageiros, mas eu diria o seguinte, é o movimento de carga também, né? É a atividade produtiva do estado e também os produtos europeus, os produtos de Portugal, vão poder chegar mais baratos aqui ao estado do Pará. Tá certo, muito obrigada, secretário. A gente continua conversando no próximo bloco, a gente lembra que você de casa pode participar pelo 4006-9211. Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. Nesta manhã, moradores de Salvaterra, Cachoeira do Arari, Souri e Santa Cruz, na ilha do Marajó, protestaram contra o reajuste das passagens fluviais. Eles bloquearam a rodovia PA-154, que liga o porto de Camará aos municípios marajoaras. Desde ontem, a tarifa passou de R$ 20,00 para R$ 24,98. Os manifestantes também denunciaram o monopólio da empresa que faz as viagens de ida e volta para o Marajó e a baixa qualidade dos serviços prestados. Agora, vamos falar dos problemas urbanos de Belém. A Avenida Conselheiro Furtado tem recebido ações de desobstrução de bueiros para melhorar o escoamento da água e evitar alagamentos. A área é considerada ponto crítico de alagamento. Equipes da Secretaria de Saneamento fazem retiradas de terra e lixo que prejudicam o funcionamento do sistema de drenagem. A Avenida Conselheiro Furtado e as ruas dos Pariquis, Mundurucus e Tamóios ficam em uma área baixa que retém água durante as chuvas. Seu Daniel mora há 50 anos na Rua dos Mundurucus. A área sofre constantes alagamentos. Agora, ultimamente, alaga muito. Para evitar que a água invada a casa, seu Daniel levantou o piso. Além dele, outros moradores também tomaram essa iniciativa. Levantei o piso, né? Levantei o piso porque a gente andava com água bem quinta. A Avenida Roberto Camelieiro e as ruas do entorno fazem parte da Bacia da Estrada Nova, onde acontece a execução do projeto de macro-drenagem. Em Altamira, no sudoeste paraense, o tempo será nublado o dia todo. A temperatura mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 28 graus. Em Coroatá, no Maranhão, o tempo fica nublado com chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 27 graus. Em Manaus, no Amazonas, o dia será de poucas nuvens com chuvas isoladas. A mínima é de 23 e a máxima chega a 30 graus. As inscrições para a nova seleção do curso presencial do programa Inglês Sem Fronteiras serão abertas no dia 31 de janeiro e vão até o dia 13 de fevereiro pelo site do programa. Serão oferecidas mais de 9 mil vagas em universidades federais de todo o país. O programa Inglês Sem Fronteiras foi lançado pelo MEC em dezembro de 2012 para melhorar o desempenho em língua inglesa dos estudantes brasileiros. A falta de domínio do idioma tem dificultado o preenchimento das vagas oferecidas pelo governo federal no programa Ciências Sem Fronteiras. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com doenças oculares em crianças. Tacar caseiras são reconhecidas como Patrimônio Cultural de Belém. Feira Pan Amazônica do Livro é lançada para o mercado editorial. O bate-papo musical com o cantor e compositor Márcio Macedo. E voltaremos a falar sobre o turismo no Pará. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Voltamos logo com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o secretário de Turismo do Pará, Adenal Ergóis. Patrícia. Larissa, esse ano é ano de Copa do Mundo. E o secretário, e Belém, mesmo não sendo uma das cidades-sedes da Copa, provavelmente vai receber muitos turistas estrangeiros. Tem algum tipo de planejamento especial para esse ano de 2014? Nós trabalhamos desde 2011 uma sintonia com as cidades-sedes. Então, nós aqui fazemos parte de um ponto do triângulo entre Brasília, Fortaleza e Manaus. Então, nós trabalhamos uma sintonia que permitisse aquele que quer vir ao Brasil assistir os jogos da Copa do Mundo, e mesmo aqueles turistas dito de corporativismo das empresas, pudessem identificar locais que pudessem ser visitados um pouco mais próximos dos locais em que assistirão os jogos. Então, esses roteiros estão colocados no mercado, e vamos ver, na realidade, como é que eles se desenvolvem na prática. Agora, em contrapartida, Patrícia, além dessa questão da Copa, existe toda a continuidade de um trabalho feito em cima da implantação do Plano Vero-Pará, que é o nosso Plano Estratégico de Turismo do Estado. Então, existem alguns pontos de destaque que se pode citar, entre eles a continuidade de investimento em infraestrutura. É muito importante que se destaque o seguinte, em toda atividade produtiva, é importante, no turismo não é diferente. Você tem que estar permanentemente investindo, por exemplo, em infraestrutura. Seja essa infraestrutura pública ou seja essa infraestrutura privada. Em relação à infraestrutura pública, nós podemos festejar, por exemplo, pelo governo do Estado, a questão do Porto Hidroviário de Belém. É um item muito importante de melhoramento para a questão do transporte, da mobilidade das pessoas através dos rios em torno de Belém, e até mesmo para alguns pontos mais distantes, como é o caso de Macapá, o caso de Santarém, de Manaus mesmo, e até mesmo de alguns cruzeiros marítimos que vão poder adentrar, mesmo que ele não atraque no porto, por uma questão de calado, ele vai poder, esses passageiros vão poder adentrar pelo Porto Hidroviário, sendo trazidos através de barcos menores, como os tender boats, dos próprios barcos, dos cruzeiros marítimos. O transporte para o Marajó também poderá, será seguramente melhorado nesse sentido também. Festejar também a entrega pelo governador Jateni, este ano, ainda no segundo semestre, do Centro de Convenções de Marabá. Marabá, ela representa uma referência como cidade no Polo Araguaia-Tocantins, e o setor de eventos é um setor importante para o Estado do Pará, e nós já vimos isso aqui em Belém, quando tivemos a entrega também pelo governador Jateni, praticamente de toda a obra concluída em 2006, do Hangar, Centro de Convenções, e o quanto ele representou como infraestrutura no fluxo de turistas ligados a esse segmento de eventos, e que acaba por impactar também na questão do turismo de lazer. Porque desde que esse processo de organização, que faz parte do trabalho do Plano Vêro, de implantação do Plano Vêro Pará, de organização através, desde o governo do Estado, através de todas as suas secretarias e entidades, fundações, autarquias, empresas de economia mista, quando pensam na atividade produtiva e focam no turismo, esse sinergismo acaba por trazer, na realidade, um fortalecimento muito grande. Vou te dar um exemplo prático disso que está acontecendo agora. É o nosso sinergismo da CETUR com a CETRANS, aproveitando o asfaltamento de toda aquela rodovia que no passado fazia o paralelismo com a estrada de ferro de Bragança, nós estamos, vamos sinalizar isso junto com a CETRANS, para que se recupere a antiga rota do trem através da rodovia Belém-Bragança. E com isso, toda uma retomada da economia deste eixo que ficou um tanto quanto adormecido depois que se tirou a estrada de ferro. Enquanto estas rodovias, principalmente de Castanhal até Capanema, que já está recuperada de Castanhal até Igarapiaçu, o governador já entregou e a CETRANS está trabalhando até Capanema. E depois faremos um off-road até Bragança. Então, essa estruturação se junta à questão da qualificação no turismo como um item importantíssimo na questão da competitividade de mercado. Agora, secretário, a gente tem duas perguntas para responder rapidamente de dois telespectadores. A Maria Cristina, daqui de Belém mesmo, ela pergunta se há projetos para a instalação de outros voos para outros países da Europa, como Paris, por exemplo. E o Roberto Viana, de Santarém, pergunta se existem investimentos para aquela região neste ano de 2014. Maria Cristina, há projetos de trabalho de voos para Paris, mas agora você já vai poder acessar com tranquilidade Paris. Você nem vai precisar, possivelmente, descer em Lisboa. Eu preciso observar essa malha da TAP, que faz a conexão em Lisboa, mas você vai poder acessar Paris com muita tranquilidade, nesse voo Belém-Lisboa-Paris. Mas nós vamos continuar trabalhando, temos tido contato principalmente com a Air France para podermos ter chance de aumentar mais ainda essa situação. Mas o momento mesmo, sabe, Cristina, é de nós festejarmos que não tínhamos, festejarmos que passamos a ter e continuarmos a trabalhar. Para o Roberto em Santarém, Roberto, tem sim, tem muita coisa colocada. Primeiro, temos conversado com o prefeito Alexandre Fon sobre a questão do planejamento do turismo para Santarém, como portão de entrada do Polo Tapajós. E deveremos ter um planejamento oficializado agora, no primeiro semestre de 2014. E teremos também, não esqueça, Roberto, a questão do Prodetur, que são 44 milhões de dólares, que o governador Simão Jatene também deve assinar proximamente, agora nos primeiros meses do ano de 2014, que contempla destes 44 milhões de dólares, 35% para o Polo Tapajós e em especial para Santarém. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Larissa, agora com você. Obrigado, eu. Obrigada, Patrícia. Obrigada, secretário. Até os 4 anos, os olhos ainda estão se desenvolvendo. Por isso, é necessário estar atento às consultas e exames das crianças. Assim, é possível evitar e tratar precocemente doenças oculares. Saiba nesta reportagem que exames são esses e como cuidar da saúde das crianças. A visão é um dos sentidos mais apurados dos seres humanos. Os olhos começam a se formar na terceira ou quarta semana de gestação e encerram por volta dos 4 anos de vida da criança. Nesse processo de formação, eles passam por várias etapas. Por isso, torna-se essencial fazer os exames e evitar ou tratar precocemente doenças oculares. A prematuridade em crianças abaixo de 1,5 kg e com idade gestacional menor que 32 semanas tem que ser acompanhada minuciosamente para evitar as alterações inerentes à própria prematuridade, que quando não tratada, pode até levar a cegueira irreversível, sem nenhum condição de ser revertido o quadro de qualidade visual. A partir daí, pensar nas doenças, se a mãe teve alguma doença durante a gestação e essa doença poderia levar a algum dano para a saúde visual daquele recém-nascido, como toxoplasmose, sífilis, doenças que podem levar a alterações oculares importantes. No Brasil, cerca de 30 mil crianças com até 8 anos de idade são cegas e 140 mil têm baixa visão. Essa realidade se deve principalmente à falta de realização dos exames. Isso está muito ligado, às vezes, exatamente à não observância, à não avaliação desse paciente quando deveria. Quando uma criança nasce, é importante, fundamental o teste do olhinho, seja com a lanterna ou mesmo com a dilatação, para nós observarmos logo dentro do olho se tem algum comprometimento. Porque, quando detectado precocemente, vários meios podem se tomar, várias medidas podem ser realizadas, a fim de evitar que essa criança apresente alguma baixa visão no futuro. Nas escolas, algumas crianças apresentam dificuldades no aprendizado, além de dores de cabeça. Esses sintomas devem ser levados a sério pelos pais ou responsáveis. Além disso, as crianças precisam ir ao médico periodicamente. Evitar só o endemasia, porque já foi comprovado que a radiação solar vai levar a danos a médio e a longo prazo. Fazer exames periódicos com o oftalmologista, não é exame feito em ótica, é exame feito com o médico oftalmologista no consultório dele. Verificar se tem algum comprometimento de visão, se tem alguma queixa, que às vezes dor de cabeça pode ser uma das queixas para a baixa divisão que o paciente tenha. Porque às vezes a criança não sabe dizer, olha, não estou enxergando. Ele apenas diz o sintoma, olha, estou com dor, certo? O rendimento escolar é baixo. Então, o que é importante? Que tenham cuidados oculares, a exposição exagerada à piscina, em virtude do cloro, pode trazer desconforto, pode desencadear crises de alergia. Ou seja, existem alguns cuidados que são importantes dos pais terem, mas nunca esquecer que sempre procurar o oftalmologista. As tacacazeiras foram consideradas patrimônio cultural da cidade de Belém. O título é resultado da Lei Municipal nº 8.979, promulgada no início deste ano pela Câmara dos Vereadores da capital paraense. As guardiãs dos maiores patrimônios gastronômicos do Pará agora são símbolos da cultura da capital paraense. Os ingredientes são bem conhecidos dos belemenses. Para compor um dos sabores mais típicos dos paraenses, é preciso experiência para escolher tudo da melhor qualidade. Experiência que, aos 76 anos, Dona Marina tem de sobra. São quase 30 anos preparando o tacacá. Com 56 anos de casados, além de um companheiro de toda a vida, seu Clárez Valdo também é o principal ajudante de Dona Marina. Ele chega a extrair cerca de 60 litros de tucupi por semana. Durante a semana, Dona Marina e seu Clárez Valdo vendem de 30 a 40 tacacás. Aos domingos, esse número chega a dobrar. Em Belém, faça chuva ou faça sol, de tardinha ou à noite, não há quem resista a uma barraca como essa. Atualmente, Dona Marina conta com a ajuda da filha para preparar o tacacá. O filho que mora no Rio de Janeiro, por conta de sua atividade profissional, quando está em Belém, além de matar a saudade dos pais, aproveita para guardar mais ainda na memória esse sabor paraense. O paraense que mora no Rio de Janeiro, consegue ficar muito tempo sem tacacá? Com certeza não. É um sofrimento, né? Ficar tempo sem tomar o tacacá. E quando a gente chega aqui, a gente não quer parar de tomar o tacacá. O escritor Salomão Laredo lança hoje, em Cametá, o seu mais novo livro, Terra dos Romualdos, País dos Maparais. A obra é resultado de 20 anos de pesquisa do autor. O livro de 738 páginas conta um pouco da história do Baixo Tocantins, abrangendo as localidades de Garapé-Miri, Cametá, Mocajuba, Baião e Tucuruí, nos seus aspectos educacionais, religiosos, usos e costumes do povo desta região. A obra também conta a história de dois bispos, Dom Romualdo de Souza Coelho e Dom Romualdo Antônio de Seixas. Salomão Laredo é advogado, jornalista, escritor, professor e mestre em teoria literária pela UFPA. Ele é paraense da Vila do Carmo, localidade de Cametá, uma das mais importantes regiões da cultura amazônica contemporânea. E falando em lançamento, na tarde de ontem aconteceu em Belém a apresentação da 18ª Feira Pan-Amazônica do Livro. O evento foi marcado para o mercado editorial da capital paraense. e tiveram presentes revendedores e representantes de livrarias e editoras. No evento foi apresentado o tema da feira e foi realizado um sorteio das localizações dos estandes da feira entre os empresários presentes. Este revendedor de livros foi o primeiro a ser sorteado. Comecei com a livraria Jinx, participando na feira como funcionário. E depois de uns oito anos, sete anos trabalhando com a Jinx, eu montei meu próprio negócio, uma distribuidora de livros, e estou até hoje no mercado. E a importância para mim é um privilégio participar dessa feira desde o início. Uma das participações já confirmadas na Feira Pan-Amazônica do Livro deste ano é a do autor homenageado Milton Ratum, escritor amazonense com descendência libanesa. O país homenageado na feira será o Catar, com o tema Uma Janela para o Mundo Árabe. Nós traremos o Catar, mas também virão alguns escritores da região toda ali do mundo árabe, para estar compondo com a gente a sua literatura, a sua arte, o seu cinema, a sua culinária, a sua expressão cultural, enfim, que a gente possa trabalhar um pouquinho a literatura deles dentro da Feira Pan-Amazônica do Livro. E o escritor homenageado é o Milton Atum, é brasileiro, mas tem descendência libanesa, e assim dispensa comentários falar sobre o Milton, ele é realmente um grande literato. Este autor foi recordista de vendas na Feira do Livro em 2012 e participa do estande dos autores paraenses. Há muito tempo que vem crescendo o número de escritores paraenses na feira. Graças a Deus já fui coordenador também do estande, então desde 2008 que esse número vem crescendo cada vez mais. Ano passado eu acho que foi um recorde de venda dos escritores. Estamos sendo bem aceitos, não só aqui, mas também nas outras pães Santarém e Paragumina, a gente tem se destacado bastante. E eu, graças a Deus, consegui me destacar um pouco além. Na Bienal de Brasília e na Bienal de São Paulo, meus livros foram bem aceitos também. A Feira do Livro é um projeto que este ano completa 18 anos, portanto é um projeto que se consolidou, que cresceu, que atravessou décadas e governos, em torno de uma questão fundamental para a sociedade como um todo, que é a leitura, que é o conhecimento, que é a literatura. Então nós acreditamos que ele exemplifica o êxito do governo na direção certa, que é favorecer a formação, a educação, o conhecimento, o fortalecimento da nossa cultura. Começa hoje e segue até o dia 30, a apresentação do filme As Damas do Bosque de Boloni, no Cine Olímpia. A história é baseada no romance de Denis Diderot e escrita por Jean Coquetot. As sessões começam às 18h30, com entrada franca. O público infantil terá programação garantida neste domingo, com a apresentação de A Reforma da Natureza, pelo grupo Extraordinários. O espetáculo começa às 10h30 da manhã, no Armazém do Tempo, no Mangal das Garças. A entrada é franca. Ainda no domingo, a partir das 7h da noite, a banda Uspiranha Preta e Juga Culatra farão a última apresentação do show Bregue, no Sesc Boulevard. Para o evento, o artista inovou e misturou o reggae jamaicano com uma pitada regional carregada no brega. A entrada é franca. Hoje é sexta-feira, no nosso Bate-Papo Musical, vamos conhecer o trabalho do cantor, compositor e produtor cultural Márcio Macedo, que recomeçou os seus autorais após 10 anos para a alegria do público. Confira. Nosso Bate-Papo desta sexta-feira está cheio de poesia na companhia do cantor e compositor Márcio Macedo, que está aqui ao meu lado. Márcio, muito obrigada por conversar conosco. Como foi que começou? Você começou a tocar profissionalmente aos 15 anos. Como foi que começou a sua relação com a música? Eu sou de uma família muito envolvida com música. Meu irmão, meu pai, meu irmão tocava violão. E desde criança, o violão ali em casa e tal. E um belo dia eu resolvi brincar com aquilo. A minha mãe, que é muito sensível à música, disse a esse menino ali Tu não quer aprender a tocar violão? Parecia que era a pergunta que eu mais esperava na vida. Ela começou a pagar umas aulas para mim, bem prática, assim, com um amigo nosso que era músico, o Beto Steinara. Até hoje eu chamo ele de meu professor. E aí, foi dois meses que eu já estava tocando. Foram dez anos afastados, né? Afastado mesmo, não fazendo shows autorais. E esse ano você começou com o show, coisas belas para dizer, né? Por que esse título e por que começar agora? É, essa música, eu sou muito ligado às coisas da natureza, do mar, sou muito ligado à paisagem da nossa Amazônia. E coisas belas para dizer é a história de um pescador que diz, olha, eu vou para o mar, vou ganhar imensidão do mar. E quando eu vou voltar, eu não sei dizer. O que eu sei é que eu vou trazer coisas belas para dizer. Ele está falando para a amada dele, né? O pescador. A água cristalina, praia de ondas calvas, brisa leve e morra, leve essa minha alma, cidade senhora, tempo dos escravos, rio que lhe contor, serpente de águas. Agora, em 2014, o público pode esperar mais shows seus. Quais são os projetos para esse ano? É, eu perdi muitas coisas no decorrer desse trabalho de produtor, mas ganhei muito porque aprendi muito os caminhos da produção e eu observo como os artistas têm se movimentado na cena atual. E acho que isso vai me ajudar bastante, porque eu acho que a partir desse trabalho gravado, que a gente pretende lançar, finalizar pelo menos até o final de março, abril, maio, pode esperar novos shows, novas produções. E aí tem muita coisa para fazer, né? Hoje as leis de incentivo, os editais de música, facilitam muito, né? Os trabalhos que são dedicados, são bem feitos, profissionalmente. Eu acho que tem muita coisa realmente para acontecer a partir de agora, novamente. Márcio, muito obrigada por conversar conosco, viu? Eu que agradeço o espaço aqui da TV Nazaré, adoro a TV Nazaré, sempre estou curioso ali com as coisas que estão acontecendo na TV. Obrigado pelo espaço. A gente que agradece, parabéns e boa sorte nesses novos planos, ok? O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Se você gostou desse bate-papo, quer revê-lo e também as matérias exibidas aqui hoje, podem acessar o nosso site no www.fundacionazaré.com.br ou então entrar na nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui e nos reencontraremos na segunda-feira. Até lá! Onde vão barujas, onde vão rabecas, onde o santo negro guarda pães e pétalas, reza o tempo cais. Vão garçais, avas, curicas, guaras, levam minha água cristalina. Água cristalina, água cristalina, água cristalina. Água cristalina, 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 água cristalina,